Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! O que eu vou vencer, eu vou, o que eu vou vencer, eu vou, Basta a fé, não demorou, é tudo no tempo, no tempo do Senhor. E eu quero prosperar, mas na hora eu tô me levando na maldade, Ser mais um exemplo que venceu na vida, não quero falsidade, Nem sempre estive bem nessa vida, hoje tô na minha melhor fase, Falei que ia vencer, bico de ensino, só que não é verdade, Psicológico abalou minha mente e eu escrevi um som, Percebi que na caneta, no papel, ideia, eu tenho um dom, Criatividade foi bem colocada em formato de canção, Simulando o espaço dos menores, querendo passar a visão, O funk consciente me manteve no caminho da razão, Quase que me perdi, só que não embiquei na contramão, Falta de inteligência prejudica o moleque da quebrada, Então pega a visão, bota na sua mente o final da levada, Que eu vou vencer, eu vou, que eu vou vencer, eu vou, Bota a fé não demorou, é tudo no tempo, no tempo do Senhor, Que eu vou vencer, eu vou, que eu vou vencer, eu vou, Bota a fé não demorou, é tudo no tempo, no tempo do Senhor, DJ Ruivo, é o fenômeno, o terror dos modinhas Tudo no tempo, no tempo do Senhor Eu vou, eu vou vencer, eu vou Basta a fé, não demorou É tudo no tempo, no tempo do Senhor